Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o alistamento militar. Até o dia 30 de junho, todo jovem que completa 18 anos deve obrigatoriamente fazer o alistamento. Aqui em Belém existem três juntas do Serviço Militar para atender os jovens. Em todo o Pará, aliás, em todo o estado do Pará, existem 127 postos que realizam este procedimento. Apesar da juventude, a maioria já sabe o que quer. Estão na fila para o alistamento militar. Eu quero servir, né? Quero pegar meu reservista também, arranjar emprego bom. Seguir a carreira militar é a vontade de muitos garotos que completam 18 anos. Este jovem é indígena e por isso não tem obrigação de se alistar. Mesmo assim, decidiu seguir o sonho. Eu já tinha visto na televisão, não tinha informação. Aí foi um... na época das eleições, foi algum militar do exército daqui para lá, para a nossa reserva. Aí, quando chegou lá, eles explicaram direitinho aí que me deu mais vontade ainda de servir. Eu já tinha vontade, mas agora me deu ainda mais. O alistamento é obrigatório a todo homem que completa 18 anos. Em todo o país existem juntas do Serviço Militar, onde os jovens devem se inscrever. No Pará, são 127 juntas. Em Belém, três, que realizam milhares de atendimentos de segunda a quinta-feira. No ano passado, em todo o Brasil, cerca de 1 milhão e 700 mil jovens fizeram o alistamento militar. Desses, 97 mil foram incorporados ao Serviço Militar. Aqui no estado do Pará, foram cerca de 120 mil alistados. E desses, 3 mil e 600 foram incorporados em uma das três forças armadas. O exército é quem mais seleciona jovens. Dos 3 mil e 600 incorporados no Pará ano passado, 80% estão servindo ao exército. Grande parte dos militares das forças armadas são compostas por conscritos, que são soldados no primeiro ano do serviço militar. A grande vantagem que o exército e as forças armadas têm é que, após o seu ano de serviço, existe uma reserva mobilizável que pode ser utilizada em caso de necessidade. Um grande número desses jovens, todos eles vão passar a preencher essa reserva das forças armadas. Este ano, a seleção geral para as três forças armadas iniciará no dia 10 de agosto. Os jovens alistados terão três meses para se apresentar nos quartéis determinados. A primeira coisa, ele se alista em alguma junta de serviço militar do seu município. Após isso, se for um município tributário, que em Belém, por exemplo, em que ele é designado para alguma força, ele vai concorrer à seleção geral, que esse ano é dos meses de agosto, setembro, outubro, onde ele vai passar por alguns exames de saúde, exames psicotécnicos, e exames de aptidão para ver se ele tem condições de servir as forças armadas. Os servidores do Departamento de Trânsito do Pará, em Santarém, no oeste do estado, suspenderam a greve provisoriamente. Quem tem mais informações é Tâmela Almeida. Até semana passada, cerca de 30% dos funcionários do Ciretran em Santarém estavam trabalhando. A categoria estava de greve desde o dia 28 de maio, porém, esse retorno é provisório. A categoria reivindica o reajuste do auxílio alimentação de R$ 786,25, das diárias de R$ 180,00 e da equiparação da gratificação do risco de vida dos fiscais com a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, em cumprimento à lei estadual vigente. Tâmela Almeida, Paro Nazaré Notícias. A campanha junina de doação de sangue do EMOPA segue até amanhã na sede do Hemocentro e na estação de coleta castanheira das sete e meia da manhã até as seis da tarde. Qualquer pessoa com boa saúde que tenha entre 16 e 69 anos e pese acima de 50 quilos pode ser um doador. É necessário portar documento de identidade original com foto e estar bem alimentado. O EMOPA fica na Travessa Padre Eutíquio, no bairro de Batista Campos, aqui em Belém. No estado do Pará, o preço do feijão aumentou quase 34% nos cinco primeiros meses deste ano, um índice acima da inflação que no mesmo período chegou a 5%. De acordo com o Dia ESE, no final de 2014, o feijão era comercializado em média a R$ 3,25. Em janeiro deste ano, passou a custar pouco mais de R$ 4. O valor foi aumentando ao longo dos meses e em maio passou a ser comercializado a R$ 4,35 em média, contabilizando um reajuste de 33,85%. De acordo com dados do Dia ESE, o paraense consome em média cerca de 4,5 kg de feijão por mês, o que soma um gasto de R$ 19,58 com o alimento. Pelo quinto mês consecutivo, a venda de veículos registrou queda. É o que mostra um levantamento do Sindicato dos Concessionários de Veículos do Pará. Segundo o novo levantamento, a venda de veículos novos no estado do Pará teve queda de aproximadamente 5%. Segundo o balanço realizado pelo Sindicato, no mês de abril, mais de 11 mil veículos foram emplacados. Já em maio, 10.800 veículos receberam emplacamento, uma queda de mais de 16%. De janeiro a maio deste ano, já foram emplacados mais de 50 mil veículos novos em todo o estado. 11,5% a menos do que o mesmo período do ano passado. A campanha estadual de vacinação contra a febre afitosa foi prorrogada até amanhã. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos Adepará resolveu prorrogar a campanha de vacinação contra a febre afitosa devido à dificuldade de acesso à internet de muitos municípios no interior do estado. Mas para solucionar esse problema, até o final do ano haverá mais três campanhas de vacinação. Até o dia 30 de agosto haverá vacinação das zonas de proteção dos municípios de Faro e Terra Santa. Do dia 15 de agosto a 30 de setembro, a etapa de vacinação será na Ilha do Marajó e será a etapa única, em função às condições geoclimáticas. E do dia 1º a 30 de novembro, será a campanha estadual de vacinação. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Na tarde de ontem aconteceu mais um aulão solidário na Universidade Federal do Pará. A atividade é um reforço a mais para os alunos que estão em preparação para o vestibular. O auditório do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA estava repleto de alunos, atentos a cada explicação. Tanta dedicação tem um único objetivo, a aprovação do vestibular. Para os alunos, a oportunidade de assistir ao aulão é indispensável. Sim, porque tem vários professores ótimos, como a Joana, o Gessandro, entre outros, que além de ajudar a gente, passam temas polêmicos para o Enem fazer a redação. Então é bastante importante, como para a gente e para quem está ajudando, porque é um aulão solidário. Então, além de ajudar os outros, a gente ajuda nós mesmos. Ele é muito bom, porque a gente pode contar com a experiência, a inteligência de muitos profissionais, professores, palestrantes, muito inteligentes mesmo, que podem contribuir para o nosso reforço para o vestibular no final do ano. O aulão solidário começou no ano de 2012, com acadêmicos do curso de Direito. O retorno foi tão positivo que há quatro edições ao ano. E pensamos em montar através de um tripé. O aluno, seja ele oriundo da escola pública ou privada, vem aqui e adquire conhecimento dentro do espaço da Universidade Federal do Pará. Ele tem esse conhecimento. Em contrapartida, nós buscamos alimentos que serão doados para as outras instituições, ONGs, creches, orfanatos e também clínicas de reabilitação de dependentes químicos. Nesta edição, foram ministradas quatro matérias. E para este professor de história, fazer a dinamização das aulas é fundamental. A escolha da temática começa por aí. A temática tem que ser algo presente na vida e no cotidiano dos alunos, que eles possam perceber que isso faz parte da sua vida, do seu dia a dia. E jogando esses temas paralelamente com discussões, debates de outras disciplinas, de outros conceitos e associando a história com as suas causas, consequências, com o presente, usando recursos didáticos, mostrando mediante fotos, mediante músicas, mediante notícias jornalísticas que podem colaborar para que isso realmente seja algo mais próximo deles. Os professores acreditam que o aulão é uma ajuda a mais na preparação do vestibular. Embora seja o único dia, há um dinamismo muito grande. Ou seja, professores de duas disciplinas discutindo um tema em comum, esse aluno vai ficar mais inteirado, essa questão do espaço, do material específico voltado para o Enem. A maioria das aulas são temáticas, não é tão conteudista. Ele vai ampliar e é isso que o Enem está buscando hoje. O aluno solidário é importante em vários aspectos. Primeiro aspecto, porque a gente trabalha com um público que está se preparando para uma prova difícil, como é o Enem, que requer exatamente o estudo de disciplinas compactadas, mas ao mesmo tempo bastante conectadas com as demais. Então, a multidisciplinariedade, a transversalidade dos conteúdos e a proposta do cotidiano delas, de atuando, de agindo no espaço delas, tanto dos alunos quanto da realidade da disciplina. Nesta edição, a inscrição contou com a doação de alimentos, que irão ajudar duas instituições na região metropolitana de Belém. Quem não pôde participar desta edição, no segundo semestre haverá mais duas edições. Nós fizemos o planejamento para que esse ano haja pelo menos quatro eventos. Esse daqui vai encerrar o do primeiro semestre, o segundo aulão. Final de agosto, ou início de setembro, estaremos fazendo o terceiro. E para finalizar o ano de 2015, faremos a revisão. A revisão geralmente são dois turnos, que é para abordar um leque maior das disciplinas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!